Marco Brasil Boa noite, obrigado pelo carinho Poderia chegar aqui e dizer que já viajei do Iapoque ao Chuí Já domei um sapintada, fiz laço de sucuri A mulher que fica com o sertanejo, passa quatro noites sem dormir Mas nesse momento, por falar em mulher A coisa mais importante na vida da gente, a todas as mães Nós vamos relembrar do meu primeiro compact disc Do meu primeiro CD, Adeus Papai e Mamãe E não devemos deixar de dar uma salva de palmas A todas as mães e pais do mundo inteiro, não é verdade? A coisa mais importante na vida, pra você mamãe Mandar pra minha mãe lá em Dracena também Vai lá, simbora maestro Vamos nas palmas assim, pra ficar bonito Nós vamos até a madrugada Quem não bater palmas é que não tomou banho hoje, vamos ver Adeus Papai e Adeus Mamãe Eu sou o filho que volta a bater a mesma porta que há muito tempo eu fechei Quando eu fui embora chorando e aqui também soluçando Papai e Mamãe eu deixei Hoje de volta vejo a gaiola vazia do canário que um dia eu mesmo mandei soltar Talvez o pobre passarinho voltou ao seu velho ninho Como eu voltei ao meu lar Vejo o meu cão policial latindo ali no quintal nem me reconheceu Vem lobo, vem ver seu dono que te deixou no abandono Sem ao menos dizer-lhe adeus Já vai alta madrugada Vejo a janela fechada do quarto dos meus velhinhos Talvez mãezinha chora Sem nunca pensar que agora Seu filho está tão pertinho Talvez pensam que eu morri Porque nunca lhes escrevi desde a minha despedida Eles devem estar velhinhos Já na curva do caminho que conduz ao fim da vida Abra a porta papai O seu filho está de volta Pra pedir sua versão Eu sei que sua voz não sai cortada pela emoção Não precisa dizer nada Deixa as lágrimas derramadas Banhar em meu peito de dor Eu que vivi, papaizinho Vinte anos sem carinho Quero agora o seu amor Papai, cadê minha mãezinha? Meu pensamento adivinha Olhando nos olhos seus Meu filho, chorando, quero lhe dizer Sua mãe aqui não pôde viver Foi-se embora morar com Deus Com uma flor entre espinhos No abandono murchou Papai, como você está velhinho Seus cabelos estão branquinhos Fora tarde sem fins Vejo na parede a fotografia da mãezinha Que um dia eu deixei a chorar Parece que ela me diz Parece que ela me diz Filho, como estou feliz em ver você regressar Deixei a minha casa pra fazer riqueza Pra tirar da pobreza Eu, a meu pai e minha mãezinha Mas compreendi tarde demais Que eram meus velhos pais A maior riqueza que eu tinha Chega ali o milhão pra cantar Caminheiro Caminheiro Que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando um filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, diga pra mais Será bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado vai me der Oh, meu cachorro-candeiro Meu galo-ídeo brigador Minha velha espinada E o violão-chorador Oi, caminheiro Me faça esse favor Oi, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro Diga pra mais Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal Não existe tudo Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar É, meu melhor Não esqueça de avisar Quem tá apaixonado aí dá um grito Quem tá apaixonado aí? Quem já ficou enjaulado por uma paixão? Olha pra sua namorada agora Olha pra sua mulher agora E fala assim pra ela Eu te amo, fala aí Fala aí pra sua mulher Fala aí pra sua mulher Eu te amo Olha pra sua namorada Pra sua noiva Agora olha pra ela de novo e fala assim Eu nunca te traí É, Zé Vitor Não é fácil não, rapaz Zuiudo Na faculdade da vida eu sempre fui o número um Dos amores que eu tive Agora eu só tenho um Desembaraço qualquer esquema Sou casado com uma loira Mas apaixonado na morena Chico Rei Paranapalmas, meu povo Canarinho prisioneiro Segura aqui Sou aquele canarinho que cantou em seu terreiro Em frente de sua janela eu cantava o dia inteiro Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade e trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar Mas de tristeza eu não cantava Aquele de ter de preso muitas vezes imaginava Se eu abombasse essa gaiola No meu sertão eu voltava Bom dia de tardezinha veio a filha do patrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Vá-se embora, canarinho Pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando em tardezinha Anunciando em tardezinha e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Bem feliz por ter voltado Obrigado! Obrigado! Obrigado, Paraná! Obrigado! Obrigado! Bem-vindos a todos! Aú! Quem vê a minha botina não vê o calo do meu pé Quem vê o meu chapéu novo não sabe a marca que ele é Quem pensa que eu sou casado Eu tô aqui em São Paulo procurando a mulher E pra ela vai pra todas as merceditas Nada mais, nada menos que pela! Você não vai bailar comigo? Vamos em cá, vamos bailar com o Brasil! Vem cá! Arriba, las manos! Arriba, las manos! Eso! Recordo com saudade de teus encantos merceditas Perfumada, flor bonita E lembro que uma vez Aconteci nunca, ou muito longe Numa perder, hoje só ficou saudade Desse amor que existe Assim nasceu o querer Combinação, com muita fé Mas eu não sei, porra que na força É morte, tô entendendo E assim foi, como outro amor Assim me fez cumprir O que é querer, o que é sofrer Porque viver é um coração Dá-me, manito, vai, neto Arriba, compadre Vicente Tempo vai passando e as cantinas Despelejando e as saudades Sofricando Ai dentro do meu coração Mas a pesar do tempo de apostar Tu mercedita está lembrando Sabe a palpitar Ai dentro do meu coração Assim nasceu o querer Combinação, com muita fé Mas eu não sei, porra que na força É morte, tô entendendo E assim foi, como outra coisa Assim me fez cumprir O que é querer, o que é sofrer O que é sofrer E assim foi, o que é sofrer E assim foi, o que é sofrer Saudades, saudades Saudades eu sinto agora Daquele tempo distante Amigos, amigos Eu nunca fui de chegar de qualquer lado Jamais fui ensilhado por maturengo qualquer Hoje, porém, transilhado sozinho Manso de rédeas no chão Dando pro campo a mão Desta vida eu me apeio Sem uma mulher pros carinhos Sem um cavalo pros arreios Chega Durval e Davi A moda, saudade da minha terra O qual eu peço que todos fiquem em pé Pra recebermos Durval e Davi E fazer essa viagem maravilhosa Na saudade da minha terra Já ensaiam aí Vê que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus, folixinha do meu coração Lá pro meu ser, não, não quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada Fazendo a alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio burrão Cortando a estradão, saio a galopar E vou escutando o galopo errando Sabe a cantando no jeito de falar Por nossa senhora, meu ser tão querido Viva não é vendido por ter te deixado Esta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que se me quer vem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com rádio e cantando Que saudade imensa do campo e do manto Toma-se o regalo De quartas campinas Ao som de violinha Passear de canoa Nas lindas ragoas E águas cristalinas Que doce lembrança Daquelas restanças Onde tinha danças De lindas, de lindas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria Com o mundo judia Mas também espina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos e finas Pra minha mãezinha Já te negra bem Que já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me deu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iam copiando Do escurecer A rua prateada Clareando as estradas A rama molhada Desde o anoite cedo Eu preciso ir Pra ver tudo além Foi lá que nasci Já quero morrer O galo cantando Obrigado Obrigado Ô, Xaxéria Tem um momento Tem um momento Que o poeta se cala Que o sertanejo se cala E o locutor também se cala Dessa homenagem A mãe Da sua música Mãe Amorosa E o Caim fala Um poema Eu vou sair de cena Você fala o verso E manda a mãe amorosa A todas as mães Do Brasil inteiro Vai lá meu irmão Entre as palavras do mundo Que eu tanto amo na vida O santo nome de mãe É a palavra mais querida Por isso esta canção Será minha mensageira Para levar todo afeto A você Mãe brasileira Você já sabe qual é o nome Que eu adoro É todos nós Que orgulho em de ser É o nome Uma imagem tão querida Que nunca nós devemos esquecer É o nome da nossa velha maicinha É o tesouro da que sabe compreender Que lutou tanto E por nós soubeu calada Mas é bem poucos Que sabem reconhecer Quando os filhos estão todos pequeninos As pobres mães se pensam de padecer Para não deixar faltar Para não deixar faltar nada Para os filhinhos Ela trabalha muitas vezes sem poder Se ela é rica Ela tem todo o conforto Mas se ela é pobre Muitas vezes tem que sofrer Ela passa o trabalho E não reclama E tem orgulho em ver os seus filhos descer E depois que seus filhos estão criados Tem o destino do amor para interromper Um se casa e outros não para longe Sempre deixando seu coração a doer Um coração que vive cheio de saudade E quem foi embora e demora pra se ver E de soluço ela se fecha no quarto E seu consolo é suas lágrimas correr Como é por isso chama outra velha irmã Exatisfeita ela vem nos atender É o nome que na vida eu mais adoro Sendo ela a razão do meu viver É mesmo que adorar nossa senhora Estar no céu para sempre nos valer Despreça ela e não confira os seus conselhos Este pecado eu não levou Quando eu morrer Abel e Caí Por não saber te esquecer Minha vida virou um tormento Tudo que faço na vida lembra nossos bons momentos Por você meu coração parou de bater E começou a apanhar Sua foto na minha carteira É o que me faz recordar O quanto eu sofri com a sua partida Você é paixão pra vida toda E tristeza pra toda a vida Amargurado com Mocoque Paraíso O que é feito daqueles vezes que eu te dei Daquele amor Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse morrer Talvez com outro estejas vivendo Bem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhava Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofrer O meu desejo é que me faz melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um vento magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Quero ver Oh Quero ver Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um vento magoado Tens aqui um vento magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar A vida do cantador está no peito que consola As mágoas do violeiro estão nos braços da viola A viola leva e traz Ela consola e judia Traz de volta um grande amor Que a gente perdeu um dia Nas batidas da viola Nas viagens pelo tempo Esse amor ela nos traz Nem que for em pensamento Giei Giovanni Olha amor! Tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir De sentir o seu pulsar Olha amor! Eu vi todos os meus planos Se pretendem desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha amor! Foram tantas por aí Dive as vezes Que mentira Que eu tinha te esquecido Olha amor! Eu mentira para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida Fez minha vida mais sorrida Canta Brasil! Olha amor! A saudade dói demais Louvou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor! Olha amor! Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor! Foram tantas por aí Tive as vezes Que mentira Que eu tinha te esquecido Olha amor! Eu mentira para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Pra cima! Olha amor! A saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor! Por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você É o amor clandestino com Marciano Quando a porta se abrir Você vai sair e pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase pego a cabeça Quando o relógio avisa Eu sou minha camisa Te procuro no peito Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Dentro do seu abraço E adormecer E adormecer E adormece querendo Te ouve me dizendo Nunca mais Nunca mais eu vou embora Nunca mais eu vou embora Nunca mais eu vou embora Só encontro um peito Só encontro um peito Só encontro um peito Só encontro um peito Feito um peixe sem rio Não tem paz Não tem paz Nem o sossego Não admite promessas Este amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouve me dizendo Nunca mais eu vou embora Dizem que jovem é outro papo Mas eles que são de lascar Um deles só sai à noite se a lua clarear Com ele não tem conversa, é tico-tico no fubá Faz a véia ficar doida E a novinha sapatear Teodoro e Sampaio Doidão por você Pra ganhar o teu carinho, você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso, saio andando no espaço Te levo até as estrelas, te carregando nos braços Me aqueço no teu calor, não abro mão desse amor Que por nada eu me desfaço Faço doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro, eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome pra toda a galera ver Que um homem apaixonado, quando ama é pra valer Derrubo o touro no braço, pico o dono do pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Jamais vai fugir de mim, porque ama o que eu faço Quando está junto comigo, eu sou Quando está junto comigo, eu sou um homem de aço Delira com meu carinho, chora de amor nos meus braços Você será sempre minha, a mais linda rainha Dentro do nosso palácio Dentro do nosso palácio Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Doidão por você Doidão por você Você fala por aí Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Se ainda perde o sono É que ainda me ama Segura a viola Segura a viola Segura a viola Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca e gera Quem esqueceu não chora Nem rola Nem rola pela cama Nem rola pela cama Se eu ainda vejo Desde o sono Desde o sono É que ainda É que ainda me ama Obrigado 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 São Paulo Até aí de Alexandre Laço aberto Meu povo Te amar Foi um erro Foi um erro Como te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Por você Não me arrependo Por você não me arrependo Sabado E gostoso demais O amor É um prato quente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Te amar Foi um erro Foi um erro Te amar Mas eu erro Outra vez Se acaso Precisar Por você Não me arrependo Das loucuras Que eu já fiz Por você Estou sofrendo Mas te amar Me faz feliz O amor O amor É um laço aberto Muito perto Tiro certo Esperando Alguém cair Iludir Se ferir Seu amor É desse jeito Rondoso Safado E gostoso Demais O amor É um prato quente Atraente Atraente Envolvente Faz a gente se servir Engolir Repetir Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais O amor É um Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Seu amor Seu amor É um jeito bom De viver Eu não vou Te esquecer Nunca mais Ataíde Alexandre! Alô, Marcão! Agora esse momento é um momento muito especial no rodeio E um momento de muita alegria na minha carreira Que é o que nós fazemos no rodeio É um poema Esse poema mexe com muitas pessoas Certamente mexeu muito comigo Esse poema é de um grande amigo meu, Goiano Bão demais! Grande narrador de rodeio, Ivan Diniz E o maestro Vamos lá, maestro! Dá uma salva de palmas à família do Brasil Da família do Paraguai E na verdade a gente tem corrido tanto, né gente? A gente tem corrido tanto em busca De trocar de carro, trocar de televisor Mudar de apartamentos, móveis da casa E temos às vezes esquecido o que é de mais importante na vida da gente Que é a família da gente Errar, todo mundo erra Não querendo ser, né? Idealizador, querer ser mais do que ninguém Mas esse verso com certeza Fala muito Não que você tenha que parar, estacionar Vai em busca dos seus sonhos Nunca deixe que o medo atrapalhe seus sonhos Mas o dinheiro compra a casa, mas não te dá o lar O dinheiro compra a cama, mas não te dá o sono O dinheiro compra o livro, mas não te dá a sabedoria O dinheiro compra o crucifixo, mas não te dá a fé O dinheiro tem comprado até o remédio, mas não te dá a saúde Compra o relógio de ouro, mas não te dá o momento certo pra ser feliz E o momento pra ser feliz é agora E quem tá feliz dá uma grande salva de palmas a Deus, a Nossa Senhora E eu conto pra vocês que é mais ou menos assim Preste atenção, minha gente O que tenho a dizer Esse fato é muito triste E vocês jamais vão esquecer Existia um cidadão ganancioso demais Só pensava em poder e em bens materiais Tinha uma esposa mal amada E um filho por nome Juninho A quem pouco dava atenção E nunca dava carinho O pai ignorava a família E só pensava no dinheiro Não tinha morada certa Nem tão pouco para dele Quantas vezes a mãe ao lado de seu filhinho Passava o Natal, o aniversário e outros dias sozinhos O pai sempre viajando por esse chão brasileiro Não media as consequências para ganhar o seu dinheiro Certa vez um bom dinheiro ele conseguiu ganhar Comprou o carro importado que ele vivia a sonhar E depois de algum tempo com a sua família veio encontrar Chegou em casa no seu carro dirigindo E pra sua família foi logo se exibindo Era um carro de luxo da cor azul do céu E para todos ele mostrava como se fosse um troféu O filho com saudades Perto do pai chegava Mas ele não dava atenção Nem sequer pro garoto olhava O homem só falava no carro Até parecia um louco Depois de algum tempo Resolveu descansar um pouco O pai foi dormir O garoto ficou acordado Olhando pra aquele carro Viu uma sujeira do lado Na inocência de criança Querendo o pai ajudar Pegou um balde de água Uma bucha de aço e começou a esfregar Depois com simplicidade Foi correndo o pai acordar O homem ao ver seu carro todo arranhado Parecia um animal feroz e descontrolado E como um demente que não sabe o que faz Nas mãozinhas do menino começou a bater A mãe num quarto trancada Não podia seu filho ajudar Vendo o pai com muito ódio O garoto castigar O pai mostrando maldade Impedir não deixava Que a mãe buscasse socorro Para seu filho que ali chorava Três dias se passaram, meu povo De sofrimento sentido Até que o pai foi consertar o carro Aí sim o filho pôde ser socorrido O médico deu a notícia Tão triste de se escutar Mãe, a mãozinha de seu filho Teremos que amputar Em estado de choque A mãe foi internada E naquele mesmo dia A cirurgia foi marcada Passaram-se alguns dias E o pai foi avisado A notícia deixou o homem Totalmente desesperado Chegou correndo no hospital Onde seu filho estava internado E ao ver seu filho com a mão amputada Começou a chorar O menino abraçou E quis o pai consolar Na inocência de criança Antes de um homem egoísta Covarde e ignorante Termina essa triste história E espero não vir outras iguais E deixo aqui uma mensagem Para filhos e pais Que na vida Na vida há coisas muito mais importantes Do que bens materiais A salva de palmas à família do Brasil Muita paz e muita luta Jair Jair Com o dia de formatura Jair Jair Para nós A nossa Rainha do rodeio Você sabe que no meus versos Eu falo Boa noite Sabe que no meus versos Eu só falo mal de loira Mas agora eu vou mudar Morena Se você soubesse O jeito gostoso Que a loira tem Comprava água oxigenada Pintava o cabelo E ficava loura também Revolver tem que ser chimite Chapéu tem que ser de couro Mulher pra ser gostosa Tem que ter cabelo loiro Uhul Vai lá É um pouco da minha história Essa moda, hein A moda Vai lá Segura São Paulo Segura Brasil É lá Jair Se ele perguntar Se meu filho hoje me perguntar Onde está o papai? Porque nunca veio nos visitar Se ele perguntar Hoje que se fala Mas se faz, doutor Onde está o papai? Eu vou lhe contar Desse meu amor Meu pai quando soube Que eu teria um filho Nosso primeiro Não quis aceitar E só quis matar O primeiro Primeiro Eu preferir Preferir perder Meu marido O homem Que eu mais queria Para ter você Para ter você Para ter você Que eu já carregava O pai não conhecia O pai não conhecia Se ele perguntar Se ele perguntar Hoje estou disposta a falar Se ele perguntar 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 Que homem Que homem Que homem Não mata Um filho Eu parti pra lutar, fui levadeira, enfrentei a vida Mas ganhei a guerra, pois nessa guerra nada me intimida Mas valeu a pena, enfrentei essa vida, essa vida dura Pra chegar aqui, pra assistir agora essa tomatura Se lhe perguntar, pode ser que até eu nem lhe diga nada Comecei a chorar, pelo que passei nesta longa estrada Se lhe perguntar, por que chora tanto mamãe me diz Eu vou explicar Que nunca até hoje fui tão feliz Viajando pra Mato Grosso, a parecida do tabuado Lá conheci uma morena, que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem bela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é bom qual porque eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado O tanto rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Pra vocês, com vocês, Rob e Roger Franguinho na panela Vamos pro meu sertão, meu povo O recanto onde eu moro é uma linda passarela O carijocã tá cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro gozado Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto Bom de arado e bom de cela Pro leitinho das crianças A vaquinha cinderela Galinha tá no terreiro Papagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito De botina ou de chinela A roça se aponta e aperta Vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os picos pra fora Deixo cedo a cubutela Eu levo o meu viradinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas da gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na guela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce E diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na panela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Seu morrer, Deus, dá um jeito Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhinhos O franguinho na panela Valeu Obrigado, obrigado Vamos lá, meu povo Vamos continuar Eu vou deixar meu endereço Ficarei feliz se algum de vocês me visitar A minha casa não tem luxo Porém, quando ralear o mato Por favor, tire o sapato Pra passar o ribeirão Lá não tem água encanada Não tem farol de parada Nem tão pouco contra a mão A grama verde é o tapete da chegada Onde o vento nasce agitando a paineira Como se fosse uma bandeira hasteada em meu quintal Não bata forte quando passar pela porteira Que a pancada da madeira machuca o meu coração Lembra a batida que ela deu na despedida Fazendo da minha vida Morada da solidão Estrada Guilherme e Gustavo Oh, patrão Os caras acham que japonês só sabe plantar verdura E meu povo Que meu amigo está O estrada Se a pança apaixonado Obrigado, meu povo Quem está apaixonado grita Estrada Estrada por onde passei Nesse mesmo carro Estrada que me viu feliz Com ela ao meu lado Ó, árvore onde um dia paramos Para descansar E ofertou com carinho Sua sombra amiga Pra gente se amar Imagem que fez nossos olhos Brilharem de emoção Colorindo o nosso romance De amor e paixão Oh, fonte que nesse mesmo dia Matou nossa sede O letreiro que diz Quem beber nessa água Um dia voltará Eu voltei para esse recanto De amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó, árvore que sustenta a cabeça Deste sofredor Ó, fonte faça a ponta também O meu grande amor Eu voltei E quem sabe se aqui Ela voltará pra mim Matar essa saudade Me trazer felicidade Vou marcar o meu fim Eu voltei para esse recanto De amor e carinho Nos lugares onde sorri com ela Hoje choro sozinho Ó, árvore que sustenta a cabeça Ó, fonte que sustenta a cabeça Matar essa saudade Matar essa saudade Me trazer felicidade Ou marcar o meu fim Matar essa saudade Me trazer felicidade Ou marcar o meu fim Sim Obrigado Ô, mulher Vamos fazer uma moça baixa Igual faz o gato Começa aqui no bailão Acaba no meio do bato Vem embora, Juliano César Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso A aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra quê? Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher O bicho do casamento não me pega Meu coração escorrega A paixão não me segura Adoro sentir a brisa do orvalho Pulando de galho em galho Sempre atrás de uma aventura No meu dedo liso A aliança não para Pode ter beleza rara Eu só quero namorar Eu só quero namorar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar E nessa de só passar o tempo A fruta do casamento Vou comendo sem casar Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Casar pra quê? Se eu gosto de gandaia Rabo de saia Arrasta a pé Solteiro, minha vida tá tão boa Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Tô, que tô rindo à toa Tropeçando em mulher Quem gostou, levanta a mão e bate palmas! Vamos me dar um grandadinho, Sérgio Reis Deixa uma cadeira aí que o Sérgio Reis Eu quero assistir de camarote aí Cadê o Sérgio? Alô, Sérgio Reis! Cadê você? Salva de palmas ao Sérgio Reis, gente! Coisa linda! Obrigado, meu irmão! Obrigado a você! Abra o microfone do homem aqui, ué! Tô aqui! Boa noite, gente! Boa noite! Obrigado, viu? Olha aqui! Tô muito feliz de estar aqui hoje Obrigado! Porque você... Você é uma pessoa muito carismática Você é um bom amigo Você é um lutador Você faz a coisa séria Você faz o que você gosta O que você ama E com esse seu jeitão de ser grandão assim Conquista todos E eu sou um que sou conquistado por você Tenho profunda amizade mesmo Eu me espelo em você, rapaz! Então, hoje estar aqui É motivo de honra pra mim Poder participar do seu DVD Viu? Além de você também ser da nossa atração Mas a atração que nós temos um pelo outro É essa amizade, esse respeito Isso é que vale Obrigado! Eu fiquei sem palavras Mas é o seguinte, meu Cadê o Paulão? Marcão? Marcão tá fazendo teatro Mas não pode ir É o seguinte Gente, vocês me dão licença agora Você é meu maior ídolo Depois dessas palavras aqui Eu vou sentar ali pra assistir o C agora, rapaz Tá bom Licença aí, meu Paulo Ai, se eu não cair aqui, tá bom Opa! Vai lá, Serjão! Menino da Porteira Cadê a salva de palmas ao Sérgio Reis? Toda vez que eu viajava pela estrada de Orifim De longe eu avistava a figura de um menino Que corria até a porteira Depois vinha me pedindo Toque o beijão de seu moço Que é pra eu ficar doquinho Quando a boia da passada E a poeira ia baixando Eu jogava uma poeta Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora Meu verão que há do canto Nos caminhos dessa vida Muito espia eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isto que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu desmeio Vendo a porteira fechada O menino eu não despeio Abrei do meu cavalo No lanchinho Veranchão Vi uma mulher chorando De saber qual a razão Boiadeiro Meio tarde Vejo a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi o boi sem coração Lá com a banda de ouro fino Levando o gado seu parte Correndo o passo na porteira Até vejo a submate O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto brigueiro Desejando comigo a ferrar A cruzinha do estradão Que o pensamento não sai Eu já fiz o juramento E não me esqueço jamais Nem que o meu lado estore Que eu precise ir atrás Nesse pedaço de chão É branco O murmur Eu Gostaria de ver o povo em pé Oponá, Salva de palmas Ao grandalhão Sérgio Reis, uma salva de paz Você vai gastar dinheiro pra na Argentina? Eu vou dizer assim, ó Mulher é igual cobra, tem veneno, tem peçanha Deixa o rico pobre e o pobre sem vergonha Tô indo te buscar, gutina do meu povo Segura guta, segura não Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor E ela mora na província de Santa Fé Em Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou buscar minha menina Já não puedo mais viver Que dá mil dias sem sentir o calor De pensar me vuelvo louco De envolver-me em tus versos Delicioso Eu não fico nem um minuto Mas nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer feliz No primeiro avião Hoje mesmo Tô indo te buscar Tô indo te buscar Ela mora na província de Santa Fé Em Rosário Em Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo Hoje mesmo eu vou Em Rosário me espera e se Deus quiser Tô indo te buscar Oh, minha menina Oh, minha menina Oh, minha menina Tô indo te buscar Eu não fico nem um minuto No saco de estofa, coibir amarrado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bainha de couro e um velho facão Tenho um par de esforas, vagueiro e um laço Um ponhal de aço e rabo de tatu Tenho uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru Do lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um teleco branco que perdeu o pelo Apesar do selo com que eu cuidei Também um cachimbo de cano do lombo Quantos pernilongos como ele espantei Um estribo esquerdo que guardei com jeito Porque o direito nascer eu quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cena eu mesmo comprei Lá em solenade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado Primeiro ordenado que eu faturei É a minha traia no saco amarrado Num canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado A linda de gato que eu sempre gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com seus apedrechos Não perderam peixe Ninguém pôr a mão Nos trancos da vida Aguentei o taco E o ouro do saco É a recordação Simbora, Otávio, Augusto e Gabriel Mala amarela Essa é a padua No coração do sertaneiro Alô, meu povo Alô, Gracena Era quatro e meia Passava um pouquinho O rosto clarinho Rasgava o varjão Era o bem noturno Que vinha apontando E logo parando Na velha estação Meu corpo tremia Meus olhos molhar O meu pai do lado E a mala no chão Beijei o seu rosto E disse na hora O mundo lá fora Me espera, paisão Entrei no vagão Corri pra janela E a mala amarela Do velho carteiro O trem deu partida Sofriou bruscamente E abri novamente Sua mão eu beijei Um pouco pra diante De minha casinha E a minha mãesinha De pé no portão Ela não me viu Indo o trem Na corrida Ouvi as batidas Do velho soltão O certo senhor da poltrona Vizinha dizia Que vinha no Paranazão E disse também Num jeito cortês É a primeira vez Me deixo o perdão Pedi seu conselho E ele me disse Seu corpo a velhice É dura demais Eu sou bem mais velho E posso aconselhar É duro ficar Distante dos pais Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci O que o velho falou O tempo passou E pra casa voltei Quem fica distante Jamais se conforma Lá na plataforma Meus pais avistei Desse corpo vivo Abracei ele e ela E a mala amarela Meu filho eu não vi Meu pai acredite Na fala de um homem Pra não passar fome A mala eu vendi Que pena Que pena Era minha lembrança Eu trouxe Na herança Do seu amor Mas deixa pra lá Eu vou me esquecer A herança é você E você já voltou Obrigado Da galinha eu tiro Pena Do peixe eu tiro a escama Da mulher boa A gente tira a roupa E leva elas pra cama Sendo medo Tradição Tem tanta ruim É boa Por aí jogada fora Eu tô ofendido Mas não achei Até agora Tem tanta ruim É boa Por aí jogada fora Eu tô ofendido Mas não achei Até agora E a mulher Que eu procuro Não precisa Ter beleza O meu pai Sempre dizia Beleza Não põe a mesa Não quero mulher De luxo Gosto de mulher comum Igual aquela Que faz O comercial Do 21 Tem tanta ruim É boa Pura E jogada fora Eu tô ofendido Mas não achei Até agora Tem tanta ruim É boa Pura E jogada fora Eu tô ofendido E não achei Tem tanta ruim Tem tanta ruim Mulher boa Só por aí Tô ofendido Só por aí jogada fora Eu tô ofendido E não achei Até agora Só pra me sonhar Yeah E não achei Tô ofendido 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 Cadê Cadê o grito Cadê o grito do peão Cadê o bombão do bate-pé Cadê a tomada Palma da mão O agito do meu povo Como é que é Cadê o grito da mulher Hoje a princesa já era Vem comigo galera Não me falo que eu vou Só quero ver a alegria Pedalina e folia Explodir nesse show Hoje a mulher no pedaço Eu tô com sede de amassar Eu tô com assim Tô com assim Já preparei o meu laço Eu vou laçar no meu braço Uma potranca pra mim Cadê o meu laço Eu vou laçar no meu braço Uma potranca pra mim Cadê o povão do bate-pé Cadê a turma Da palma da mão O agito do meu povo Como é que é Cadê o grito das mulher Cadê o povão do bate-pé Cadê a turma Da palma da mão O agito do meu povo Como é que é Cadê o grito das mulher Cadê o povo no basper? Cadê a bruma da palma da mão? O acinto do meu povo, como é que é? Cadê o grito do pião? Cadê o grito do pião? Mais uma vez, minhas roupas são dobradas e nas malas são colocadas E lá vou eu pela estrada, vou em busca do que gosto, vou em busca do que creio Tá na cara que eu sou um cowboy de rodeio Muitos criticam o que eu faço, porém meu braço, minha força Abre as porteiras, deixa o destino pular, quero ver a nota que a vida vai lhe dar Tua vida é cowboy, tua vida são oito segundos, pode ser em outro mundo que o apito vai tocar Mas pra nós, somos nós aqui e Jesus Cristo lá no céu E para abençoar a cada um de vocês, eu trago Deus dentro do meu chapéu O senhor Jesus também tá no rodeio com a gente Tá no rodeio, vamos lá? Vamos lá, depois do culto Depois do culto, vamos pra festa do pião Segura a Marcela Guiá, palmas pra ele, palmas pra Jesus, meu povo Aleluia, vamos lá galera, pra cima Vai lá, Marcela Guiá, segura o irmão Você vai cantar assim, ó, depois do culto Eu vou pra festa do pião, vou dançar a noite inteira Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Eu vou pra festa do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Segura o irmão Aleluia! Ó o sanfoneiro, ó o sanfoneiro que eu te amo, louvor O sanfoneiro já ponteia um louvor O povão já se derrama na presença do senhor E pelo jeito vai até o sol raiar O bia vai ter vigília e o apóstolo vem pregar Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Só você! Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do culto, eu vou pra festa do pião Vou dançar a noite inteira com o senhor no coração Depois do cu da boca, a peça do filhão Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Vou dançar a noite inteira com o Senhor no coração Glória a Deus! Glória! Ô gente, é o seguinte Vamos puxar aqui essa moda Cadê? Microfone, muitos microfones pra nós Adeus, padre Evaldo A sua oração agora, agradecendo a Deus Que alegria ter o padre Evaldo aqui Nosso padre sertanejo Vamos todo mundo ficar em pé, retirar o chapéu Levar o pensamento a Deus Por mais um dia de vida, por mais um trabalho E a presença de cada um de vocês, a energia positiva Independente da crença ou da religião de cada um Lá, padre Evaldo E é uma grande alegria a gente estar aqui como padre da família sertaneja Aliás, esse apelido tão carinhoso que eu tenho Foi dado pelo Marco Brasil Quando ele fez participação no meu CD, Amigos da Fé E a gente tá aí, levando essa mensagem de Deus e de alegria E aonde o artista leva alegria pro povo, tá levando Deus, sem dúvida Independentemente da sua religião Levar alegria a esse imenso povão que merece, sem dúvida nenhuma Muita paz que o povo brasileiro merece Paz, um futuro melhor, cada vez mais digno de respeito e de muito futuro pra todos nós E eu quero pedir as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida As bênçãos de Nossa Senhora, a todo o povo do rodeio, a todo o povo da família sertaneja A todos nós que aqui estamos, a essa grande família que sabe se encontrar e se irmanar Em torno da música, em torno da viola, em torno daquilo que a gente tem mais bonito e mais genuíno A canção, o amor e a paz Fiquem na paz do Senhor Jesus e uma bênção muito especial pra todos vocês Agora eu quero ver o seguinte Ana Maria, você também vai Todo mundo mãozinha pra cima Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá Nessa longa estrada da vida Com o reino que não posso parar A esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo secou minhas estradas E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Esse é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Mas devemos ser o que somos Ser aquilo que vem merecer Mas devemos ser o que vem merecer Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou Mas o tempo secou minhas estradas E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas Que o final da corrida chegou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto